Olá pessoal, meu nome é Kanata Dasa Eu represento uma associação discipular milenar da cura Que se chama Kirpraxia Indiana E esse método ele originou o Yoga, é o precursor Yoga Antigamente, há milênios atrás O mestre ficava atendendo na cabeça O paciente que estava doente E os discípulos, cada um dos membros superiores, cada braço E mais dois discípulos lá nas pernas E os puxavam, tracionavam, o mestre tracionava a cabeça Ele instruía o que o devoto, o discípulo dele tinha que fazer E o mantra que tinha que recitar E o movimento sagrado para remover aquela massa cinzenta ali Então, passou mais um tempo Aí foi diminuindo o número Era o mestre e mais quatro Ou passou mais um milênio Aí já era o mestre e mais um Depois era só o mestre E atendia tudo em grupo Por isso que no Yoga se reúne um grupo Porque tudo é uma cura Uma cura sutil, uma cura lenta Um processo evolutivo, consciente Das posturas sagradas da Yoga Então, esse método, com o tempo, depois O mestre atendia o grupo E depois, por mais tempo Ele criou cento e oito Esse mestre criou cento e oito posturas Que você sozinho Vai fazer a quiropraxia Cada torção, postura, asana A quer dizer, não Sana, cadeira Então, tudo é no chão Sem cadeira Asana Sem cadeira Então, foi criado cento e oito posturas De Yoga Para a pessoa ser auto-quiroprática Para remover os gases E fazer com que a Kundalini Peregrine com naturalidade Sem bloqueios Então, os astas de Yoga Foi toda ela baseada nesse mestre E depois, com o tempo Foram nascendo outros mestres E foram criando novas técnicas Novas inspirações De movimentos sagrados E hoje, existem mil cento e oito Posturas e várias técnicas Misturadas Porque o ser humano É muito criativo Então, baseado em cima Do que já existia Eles foram criando E as universidades também Científicas estão acompanhando Com o passado milênio também São obrigados a se atualizar E ceder que a espiritualidade Está na eternidade E todos nós dependemos deles Então, essa é a história Da quiropraxia Que gerou a Yoga Que hoje tem os mestres E seus discípulos Tudo como era antes Então, nada mudou Muito grato Então, nada mudou Então, nada mudou Então, nada mudou Então, nada mudou